Aqui em Sergipe, a produção de amendoim registrou queda este ano. Especialistas afirmam que a pandemia e a alta da inflação foram os principais motivos que elevaram o preço do produto. Na banca de Alex, na Seasa, no meio da manhã, quem procura pelo amendoim já não encontra mais o produto. Tem que chegar bem cedo para conseguir comprar. A demanda aumentou desde que as restrições da pandemia foram flexibilizadas. Está tendo uma grande quantidade, mas a demanda aumentou demais. O pessoal agora com as praias abertas, todo canto aberto, bares começando a se abrir. O pessoal quer o amendoim para dar uma curtida, vamos dizer assim. O produto também tem chegado mais caro para os vendedores. O lucro diminuiu muito. Dona Maria de Fátima lamenta a situação. A gente já chegou a vender amendoim de 50 reais. 50, 60, 80. E hoje se encontra nesse preço. E agora está de quanto a saca? Agora está de 100 reais. E o lucro de vocês? O lucro é só 5 reais em cada saquinho. De acordo com a FETASE, Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Sergipe, a escassez do amendoim que os vendedores têm percebido é consequência da queda da produção no Estado. Se comparar a produção do primeiro semestre de 2020 e 2021, dos perímetros irrigados de Itabaiana e Lagarto, por exemplo, a queda na produção foi de 7% em Itabaiana e 12% em Lagarto. Entre os motivos apontados pelos especialistas para a queda na produção estão a baixa procura pelo amendoim no período das restrições da pandemia e também a alta da inflação que encareceu os custos agrícola. A tendência nos próximos meses é normalizar. O pessoal já está começando, alguns já plantaram e outros já estão se preparando para fazer a plantação. Houve uma queda de 2021 com relação a 2020, que em 2020, com o início da pandemia, fechou tudo. Fechou as praias, as festas. O pessoal não vendeu a mercadoria toda, guardou o amendoim para fazer a semente, para plantar. O preço do trator, ele tinha uma questão, a hora ele custava em torno de R$ 90,00 a R$ 100,00 no ano 2020. Agora, em 2021, ele passou a custar R$ 130,00 devido à alta do óleo. O preço também do atravessador, que é aquele que compra do agricultor para revender, por exemplo, aqui em Aracaju, na capital, em outras grandes cidades, até, às vezes, para levar para fora do estado. Então, ele compra de um preço do agricultor lá na roça e ele revende em outra cidade. E a inflação também, como a gente traz, a gente tem visto que isso tem acarretado nos agricultores, porque aí tem a questão de logística, de um transporte que venha, por exemplo, de uma cidade como Pedrinhas, como Cristinápolis, que produz o amendoim. Então, esse preço de um frete de carro ficou mais caro e isso também acarreta no consumidor, que é aquele que vai consumir a mercadoria aqui na capital do estado. Em Sergipe, os três maiores produtores são Itabaiana, com 384 toneladas por ano, Malhador, com 192 toneladas e Moita Bonita, com 110 toneladas. No ranking nacional, Sergipe aparece como o nono maior produtor de amendoim. Entre os estados, o Nordeste fica em terceiro lugar, atrás somente dos estados da Bahia e Alagoas. A FETAS acredita que, por se tratar de uma agricultura familiar, o aumento da demanda deve motivar novamente a produção agrícola do amendoim. Nesse momento, a safra já passou, onde está tendo é aqueles em perímetro irrigado, algumas pessoas que irrigam e aí também tem uma alta demanda do preço. Em 2022, que aí vem uma nova safra de amendoim, então é uma perspectiva boa, porque tendo em vista que teve essa alta nos preços, então isso incentiva alguns agricultores a realmente voltar a plantar o amendoim e realmente voltar para essa cultura.